Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um tutorial. É o seguinte, eu gravei um vídeo aqui no canal que eu falei sobre homens com sobrancelhas feitas e tal e lá eu falei pra quem tinha sobrancelha grossa, quem tinha monocelha, questão de design de sobrancelha como é uma sobrancelha masculina, uma feminina, as diferenças. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição desse vídeo aqui, beleza? O link vai estar ali, se você não assistiu esse vídeo e quiser assistir, vá lá dar uma olhada. Mas nos comentários vocês começaram a me perguntar, beleza Thiago, você falou pra quem tem sobrancelha grossa e tal, design de sobrancelha, no quesito tirar fios, pelos. Mas aí quem tem poucos pelos, tem a sobrancelha falhada, o que a gente faz? Eu inclusive tenho a sobrancelha falhada galera, olha só. Ela é falhada daqui pro final, tá vendo? Esse lado aqui também é, mas esse lado aqui é mais, tá vendo? Ela é bem falhada. E aí o que a gente faz? Como é que a gente pode resolver esse problema? Então, dei uma pesquisada e nesse vídeo eu vou trazer duas dicas. E a primeira dica é, vai resolver o seu problema a longo prazo. Que é usar minoxidil pro crescimento de pelos na sobrancelha. Eu costumo usar antes de dormir, então você pega com cotonete, mole, passa aqui, passa no outro. E aí meu filho, é aquele lance de você regar, jogar pro universo, esperar que uma hora vai crescer, vai nascer esses fios aí. Então, a longo prazo, a dica que eu dou é essa, usar minoxidil. Eu uso minoxidil na sobrancelha e eu uso também no cabelo, porque eu tive queda de cabelo por causa de uso de anabolizante. Eu já falei isso por alto aqui no canal. Mas se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, a questão do minoxidil pra queda de cabelo, mostre a foto do antes, do depois, como é que tá. É só vocês deixarem aqui, deixem nos comentários que eu posso gravar esse vídeo pra vocês, beleza? Então, essa é a dica a longo prazo. Eu vou deixar o link de uma loja, se você não tem onde comprar minoxidil, eu vou deixar o link de uma loja aqui na descrição do vídeo. Tem um cupom lá que você ganha 10% de desconto, vou deixar o cupom também aqui, tudo na descrição do vídeo, beleza? O nome da loja é Bianchini Store, vai tá tudo certinho aqui. Essa é a primeira dica, que resolve a longo prazo. Agora, a segunda dica resolve o seu problema na hora, você já sai com a sobrancelha toda preenchida, toda certinha, que é usando essa palheta de cores aqui, palheta de cores não, palheta de sombras, que ela é dessa marca, a Candice Berenice, tá vendo? É uma palheta e aqui dentro tem, na hora que abre, tem um espelho, essa paradinha aqui, que é tipo um pincel, e aí tem essas sombras aqui. E aí vai dependendo da sua cor. A minha cor, eu vou usar essa daqui, beleza? E eu vou mostrar tudo certinho pra vocês como é que faz isso. Então, precisa dessa palheta, que é dessa marca aqui, a Candice Berenice, e precisa dessa paradinha aqui, é uma escovinha de sobrancelha, tá vendo? Essa daqui. Foca. Que saco! Foca nesta merda. É essa escovinha aqui, tá vendo? Que é uma escovinha de sobrancelha. E aí, só com isso aqui, galera, você já vai resolver o seu problema. Então, bora lá, o passo a passo, como é que funciona o negócio. O primeiro, você vai pegar a palheta aqui, e aí, pra minha cor, eu uso essa daqui. E aí você vai ver qual cor vai ficar melhor aí, de acordo com o seu tom de pele, o cor da sua sobrancelha, mas a minha, eu uso essa daqui. E aí é o seguinte, você vai pegar aqui esse pincel, e aí você vai bater ele aqui, ó. Você não vai passar não, tá, galera? Você bate assim, ó. E aí você vai batendo, um pouquinho só. E aí, ó, tá vendo aqui, onde tá falhado? Você vai fazendo, tipo, uns risquinhos assim, ó. E vai preenchendo. Vê onde que é a falha da sua sobrancelha, e você vai, vai batendo, vai preenchendo. E aí, quando você vê que, tipo, ah, você já tá passando, não tá saindo nada, você volta aqui, dá mais umas batidinhas aqui, e continua. Beleza? Galera, cuidado pra não errar a mão, e não ficar aí igual a sobrancelha de palhaço, beleza? E aí, já que eu tô mexendo, tô preenchendo ela aqui, eu aproveito e preencho aqui também. Que aí vai ficar a sobrancelha mais maneira, beleza? Galera, se fica ruim, mas depois fica bom, confia em mim. Vai dar tudo certo no final. Eu não boto vocês em furada, beleza? Então, vamos lá. Beleza? Passou, ficou assim. Ih, ficou exagerado demais. Mas a ideia é essa. Porque aí, agora, entra aquela escovinha que eu falei que é a escovinha de sobrancelha, beleza? E aí você pega e vai penteando no sentido do pelo ali. Aí, gente, é o seguinte. Conforme você vai passando, ela vai tirando o excesso, entendeu? E aí vai ficando a parada mais natural. E aí não tem erro, tá vendo? É isso. Fui olhar no espelho ali. É isso. Aí você vai ajeitando, vai penteando. Ah, achei que ficou muito forte aqui. Você continua passando. Não é pra esfregar com força, não, galera. Senão você vai arranhar e vai ficar muito vermelho depois. Você vai passando só um pouco. A coisa que você acerta com o dedo também, assim. E olha só a diferença, como é que já ficou. Olha essa daqui falhada. E olha essa daqui como é que ficou. E ó, não dá nem pra perceber. Ela fica muito natural, tá vendo? Quase não dá pra você perceber. E aí você pode ir preenchendo aos poucos. Você bota um pouquinho, vai, aí vai. Hoje usa assim. No dia seguinte você bota um pouco mais. Só cuidado pra você não errar a mão e botar muito. Entendeu? É facinho. Vou fazer na outra pra caso tenha ficado alguma dúvida. Vamos lá. Você pega aqui, aquele pincel que já vem aqui dentro. Dá uma batidinha aqui. E aí você vem e vai fazendo lá de cá. Vai fazendo do outro lado, tá vendo? Você vai só onde tá a falha da sobrancelha que você vai preenchendo. Beleza? Cuidado pra não ir fora. Não tenta desenhar a sobrancelha. Eu falei lá naquele vídeo sobre a questão, né, de desenho de sobrancelha masculina e feminina. Então não vai tentando desenhar nada fora, não. Vai só preenchendo o que já tá, o que é falhado, entendeu? Não precisa inventar a sobrancelha onde não tem. Você não pinta onde não tem. É só onde tem, você vai preencher o vazio. Galera, é meio difícil fazer olhando pelo negócio da câmera. Então tem hora que eu acho que eu tô botando fora. Por isso que eu tô olhando ali no espelho. Beleza? Gente, essa técnica aqui, quem me ensinou foi a Bárbara Fisch. Ela é uma maquiadora profissional. Vou deixar até o arroba dela aqui embaixo. Ela que me explicou, me ensinou pra fazer. Ela fez em mim e eu fiz e ela foi olhando. E aí é assim. Beleza? E aí agora eu venho com essa escovinha aqui e tiro o excesso pra não ficar, sabe, aquela sobrancelha de palhaço. E tipo, ó, se deu ruim, tipo, caraca, pintou demais. Cara, passa a mão, molha com água, vai passando que sai na hora. Não é uma parada que, tipo, sabe, que você botou e é ruim de tirar do rosto. Não, é um pó, então assim, é só você ir passar na mão, passar água que sai. Beleza? Ó, é isso. Não tem mistério. A palheta é da quem disse Berenice e aí agora vai o pulo do gato. Que é o seguinte, se você tem vergonha de comprar, de chegar numa loja de maquiagem, ah, eu quero a sombra e tal, palheta de sombras pra sobrancelha, não sei o quê, você fica com vergonha, enfim, você não quer ir lá, você não tá afim de ir lá, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link que você vai jogar, vai te jogar direto pra comprar essa palheta de sombras aqui, da quem disse Berenice. Então você compra pela internet, você vai comprar e vai chegar na sua casa e você não vai precisar ir na loja, não vai precisar nada disso, além da comodidade, se você, né, ficar bem sem graça de ir lá comprar, enfim, cada um é cada um. Você compra pela internet, vai chegar na sua casa e não tem erro. E olha só como é que fica, preenche tudinho, tá vendo? Fica irado, né? Então é isso, tá tudo aqui na descrição do vídeo, tudo que eu falei aqui, mas se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, me diz se você já costuma preencher sua sobrancelha com alguma, algum, sei lá, alguma coisa, alguma palheta, algum produto, me diz aqui se você faz alguma parada diferente, me diz o que vocês acharam dessa dica, se vocês curtiram. Então é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo, ou lá no Instagram. Tchau!